Um acidente envolvendo cinco veículos próximo ao viaduto da BR-101 no Roçado, em São José, deixou uma pessoa ferida. O engavetamento começou quando um carro bateu na traseira de um táxi, que na sequência atingiu outro veículo que acabou capotando. Mais dois carros também se envolveram no acidente. Estava na fila grande, nós praticamente parados, começou a frear e eles começaram a bater. É que nós não foi nada, graças a Deus. O local ficou interditado por cerca de uma hora. Uma fila de quase quatro quilômetros prejudicou o acesso à via expressa. O motorista do táxi foi socorrido e encaminhado ao hospital. Vai ser encaminhado para o hospital para ser melhor examinado e para ver se teve alguma lesão em algum órgão alto. Em Joinville, o motorista de um carro bateu de frente no muro de uma casa. Segundo parentes da vítima, o jovem de 20 anos sofre de epilepsia e teria desmaiado ao volante, perdendo o controle do veículo. O rapaz foi socorrido e encaminhado ao hospital. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve três vítimas fatais neste final de semana nas rodovias do estado. Na BR-470, duas pessoas morreram após uma colisão. Na Grande Florianópolis, um homem foi atropelado quando andava na BR-101, próximo a São José, e não resistiu aos ferimentos.